Por que que quando tu tá querendo mudar algo na tua vida, fazer alguma coisa diferente, principalmente no sentido financeiro, que não seja as coisas habituais, tu quer algo pra tua vida, tu tá querendo melhorar financeiramente, tu já não aguenta mais a vida que tem, os altos e baixos da vida financeira, muitas vezes tu tá num emprego que tu não gosta, que tu tá ali descontente, muitas vezes tu vai pro trabalho descontente, volta estressado, acaba brigando com a esposa, com, sei lá, com o seu cônjuge, e aí tu quer melhorar, tu quer fazer algo novo na tua vida, tu pensa, não, agora eu vou fazer algo novo, aí tu tem um projeto em mente, tu vai e começa a fazer, e aí tu começa a sentir um desconforto, começa a sentir que tu deveria voltar pra velha vida que tu tinha antes, seguir na mesma zona de conforto. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente por que que isso acontece, e no decorrer do vídeo, até o final do vídeo, eu vou explicar como mudar isso, como mudar esse sentimento de que tu quer mudar, tu começa a mudar, tu começa no caminho, às vezes pra mudar de vida, mas tu recua, por que que isso acontece. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, e peço logo, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, e o que acontece é o seguinte, a nossa mente, ela tem algumas partes, são três partes que existe a nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, e o nosso inconsciente. O nosso consciente, o que que ele é? O nosso consciente é por onde nós pensamos, por onde nós imaginamos, por onde nós pensamos nas coisas, todos os pensamentos que vêm na nossa mente, ele vem na nossa mente consciente, certo? Aí nós temos outra parte da mente, que é a mente subconsciente, o que que é a mente subconsciente? É um pedaço menor da mente, mais restrito, porém, ali é onde ficam gravadas as nossas emoções, os nossos sentimentos, então, por ali, é que desde a infância nós vamos colocando os nossos paradigmas, o que nós entendemos por certo, por errado, tudo aquilo que nós aprendemos, e que temos, como eu posso dizer, como certo, como errado, nós temos a ideia sobre dinheiro, tudo está no nosso subconsciente, os nossos valores, está tudo no nosso subconsciente, então, quando alguém quer mexer com nossos valores, nós ficamos muito bravos, justamente por isso, porque está mexendo no nosso subconsciente, naquilo que nós acreditamos, certo? E a terceira parte que nós temos é o inconsciente, o que que é o inconsciente? O inconsciente é a parte da nossa mente em que é no automático, então, o nosso subconsciente, ele já tem preceitos pré-estabelecidos, coisas que já estão ali, pensamentos que já estão ali fixos, impregnados, paradigmas que já estão impregnados no nosso subconsciente, então, nós agimos, falando agora do inconsciente, nós agimos naturalmente, nós levantamos todos os dias, vamos fazer sempre as mesmas coisas, nós respiramos inconscientemente, nós não estamos nos dando conta que nós estamos respirando, isso tudo está no inconsciente, é as coisas automáticas que nós fazemos todos os dias, certo? Partindo desse princípio, que existem três partes, da nossa mente, então, o que que acontece? Aí eu vou responder a pergunta que eu fiz no começo, o questionamento, por que que às vezes tu quer fazer algo novo na tua vida, para melhorar a devida, tu sabe que precisa fazer aquilo ali, muitas vezes tu precisa fazer um curso, muitas vezes tu precisa aprender algo novo, para te melhorar a devida, tu sabe que tu precisa fazer aquilo ali, certo? Porém, ao passar dos dias, das semanas, dos meses, muitas vezes, tu começa a fazer aquilo ali, algo novo, algo que tu não está acostumado a fazer, e começa a vir aquele pensamento assim, volta para onde tu estava, volta a fazer as mesmas coisas que tu estava fazendo, e por que que isso acontece? Isso acontece porque essa ideia que tu teve de fazer algo novo, veio no teu, na parte da tua mente, consciente, então, tu tem aquela ideia, e tu quer fazer, está no teu consciente, porém, para te conseguir fazer, tu tem que passar ela, para o teu subconsciente, e entre o consciente e o subconsciente, existe uma linha dividindo, é como se fosse um funil, as ideias entram no consciente, só que para passar para o subconsciente, ela vai ter que ser drenada, é um caminho mais estreito, entendeu? Então, como que tu pode fazer, para mudar isso, para fazer com que as tuas ideias, que estão diferentes do teu habitual, que tu quer fazer algo novo, passe para o teu subconsciente, e tu consiga fazer, é muito simples, através da repetição, isso mesmo, através da repetição, se tu quer fazer algo novo, tu tem que primeiramente, saber o porquê tu quer fazer aquilo ali, sabendo, porquê tu quer fazer aquilo ali, tendo um motivo muito forte, um desejo ardente, do porquê fazer aquilo ali, tu vai pegar, e vai, todos os dias, meditar, a respeito daquilo ali, não, eu vou fazer isso aqui, porque eu, porque eu vou melhorar a devida, e aí tu começa já, imaginar, a ver a tua vida, diferente, sabendo que está no caminho certo, para isso, tem que ter um plano de ação, isso eu vou falar em outro vídeo, mas o que acontece, tu vai, todos os dias, meditar a respeito daquilo que tu quer fazer, e no decorrer dos dias, das semanas, há estudos que dizem, que após 20 dias, a ideia já, começa a impregnar no teu subconsciente, já está totalmente impregnada, vamos dizer assim, no teu subconsciente, então vai ser natural de tu fazer, aquela ideia, já entrou, já adentrou o teu subconsciente, mas isso, após uns 20, 20 e poucos dias, tu repetindo todos os dias, as mesmas coisas, no começo, nos primeiros dias, vai ser difícil, porque aí, tu vai te defrontar, com aquela tua ideia antiga, tu vai te defrontar, com os teus paradigmas, e o teu subconsciente, vai tentar te sabotar, o teu subconsciente, para te proteger, vai dizer assim, cara, volta a fazer, o que tu estava fazendo antes, tu é louco de fazer isso aí, tu é louco de abandonar, esse emprego, e tentar abrir uma empresa, para ti, tu é louco, volta a fazer, o que tu estava fazendo antes, vai tentar te sabotar, de todas as maneiras, mas, tu tem que ter, a consciência, que isso, é só no começo, depois que tu, fazer com que, as tuas ideias, entrem, para o teu subconsciente, aí vai ficar fácil, vai ficar natural, o dia que tu não fizer aquilo, para, 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 para seguir teus objetivos, o dia que tu não fizer aquilo ali, tu vai ficar, querendo fazer, tu vai dizer, não, eu não estou, hoje eu não estou fazendo nada, para atingir meus objetivos, então, eu tenho que fazer, isso após a tua ideia, já está dentro do teu subconsciente, certo pessoal? Então, é isso, eu espero ter ajudado, de alguma maneira, eu sou Anderson Marques, esse é o canal Progredindo na Lei, se gostou do vídeo, deixe seu like, volto a repetir, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, para ficar por dentro, do conteúdo do canal, aqui no canal Progredindo na Lei, eu falo sobre prosperidade, sobre a lei da atração, sobre desenvolvimento pessoal, de uma maneira geral, meu, muito obrigado, se ficou comigo, até o final do vídeo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,